O que é que eu preciso fazer pra você confiar em mim? Em julho agora faz um ano e a gente está vivendo assim Todo mundo fala que vai dar errado, que sou bem mais novo e não tô preparado Pra você e nem pro nosso amor Você fala pouco, mas escreve bem, passados e defeitos todo mundo tem Mas por que será que o povo não quer ver o nosso amor dar certo? Tô nem aí, a gente sabe o que é bom pra gente Opinião de quem não tá presente, não vale nada nessa relação Tô nem aí, é só o primeiro ano do seu lado Em breve a gente já vai tá casado Quem riu de nós vai engolir calado O que é que eu preciso fazer pra você confiar em mim? Em julho agora faz um ano e a gente está vivendo assim Todo mundo fala que vai dar errado, que sou bem mais novo e não tô preparado Pra você e nem pro nosso amor Você fala pouco, mas escreve bem, passados e defeitos todo mundo tem Mas por que será que o povo não quer ver o nosso amor dar certo? Tô nem aí, a gente sabe o que é bom pra gente Opinião de quem não tá presente, não vale nada nessa relação Tô nem aí, é só o primeiro ano do seu lado Em breve a gente já vai tá casado E riu de nós vai engolir calado É só o primeiro ano do seu lado Em breve a gente já vai tá casado E riu de nós vai engolir calado E riu de nós vai engolir calado